Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais um vídeo nesse canal. Eu estou hoje aqui no projeto Renascer com o Mestre Felipe, que fez um encontro maravilhoso de Jiu-Jitsu e Taekwondo. E eu queria saber do professor que deu aula de Jiu-Jitsu como é que foi essa interação com o Taekwondo. Foi uma experiência fantástica, foi um privilégio participar desse projeto. Um projeto lindo, com tantas crianças, cheia de vida, onde está sendo ensinada a disciplina da arte marcial e desenvolvendo cada vez mais o desejo de uma vida saudável, uma vida nos caminhos do Senhor. Maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ok. E agora eu quero passar a palavra para o Silvio, que é o padrinho do projeto aqui, e fazer também essa interação com o Mestre Felipe, tá certo? E eu queria saber, Silvio, qual a importância que tem a arte marcial para essas crianças? É vital para essas crianças. A gente está participando aqui desse projeto maravilhoso, que é o projeto Renascer. E hoje é uma noite histórica, onde a gente está trazendo aqui Fernando Nascimento, Fefé Nascimento, que é tricampeão brasileiro, tetracampeão sul-americano e tricampeão mundial, que deu uma palavra maravilhosa aqui para eles, um momento histórico, que vai ficar na vida de cada uma dessas crianças, adolescentes e jovens aqui do projeto. E aí agradecer ao Mestre Felipe por ter feito esse encontro, né? Agradeço de coração. Obrigado. O seu projeto é maravilhoso. Estou aí para apoiar, como sempre, já é a segunda vez. Vai ter vídeo, tá? Anteriormente, vocês clicam aqui no final do card, que direciona vocês ao vídeo anterior do Mestre Felipe, tá certo? Beleza, Mestre? Obrigado, Mestre Renato. Pode sempre. Tá certo, obrigado. Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E vamos assistir o vídeo, que o vídeo está top. Aleluia! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Quando chega no solo, a luta está só começando. Então, algumas quedas básicas do jiu-jitsu, que essas não são permitidas, porque no judô você não pode tocar nas pernas. Então, toda queda, ela se dá por aqui, né? Em pé. Mas no jiu-jitsu pode. Então, vou ensinar para vocês agora um double leg. Fica solto, a princípio. Começou a luta. Então, a gente se aproxima no double leg. O que é double leg? Double. Duas leg perna. Então, é uma queda que a gente dá pegando nas duas pernas. Então, qual é o movimento dessa queda? Eu vou botar... Fica normal. Eu vou botar o meu joelho no meio das pernas dele. Vou segurar atrás das pernas dele e derrubar. Então, vou mostrar devagarzinho aqui, ó. Entrei aqui, ó. Aqui eu vou derrubar. Tá? Mesmo que eu caia na guarda fechada, não tem problema. Então, esse é o double leg. Vou dar em tempo real, tá? Então, a gente está aqui, ó. Brigando pela pegada. Entra aí, chico. Entra aí, chico. Entra aí, entendeu? Isso é o double leg. Eu posso dar também o single leg. O single leg eu pego em uma perna só. Então, aqui eu vou fazer o mesmo movimento, ó. Entrei com a minha perna. Última perna dele, trago para perto de mim. Ele veio no meu pescoço. Qual é a defesa desse meu pescoço? Se eu entrar aqui, ó. Pega no meu pescoço. Aqui não sai mais. Agora, qual é a defesa desse meu pescoço? Levantar aqui, ó. Ele pode até tentar pegar. Ó, ó. Aqui já não pega mais. Tá? Então, o segredo do single leg é cabeça alta e eu vou para as costas. Então, estou aqui, ó. Entrei. Entrei, ó. Então, vamos tentar. Isso. Isso aí, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. O rolamento. Aqui, ó. Precisei cair, ó. Tá? Como é que eu faço esse móvel aí? Estou aqui, ó. Essa mão vem. Vou tirar por cima do braço, ó. Tá? Vamos, Lu. Estou aqui, ó. Gudei essa mão. Essa mão vai entrar aqui por baixo, ó. Ó, ó. Ok? Então, vamos lá. Três filas aqui. Isso. Isso. Obrigado. 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 Como o mestre disse. É maravilhoso você estar na presença do Senhor. Não é? Tem problemas? Tem. A gente chora um pouquinho? Chora. Sofre um pouquinho? Sofre. Mas o Senhor, ele não deixa de estar conosco em momento nenhum. E nós vamos ter esse evento que é o Encontro de Criança. e a pastora Benedita me permitiu vir aqui para pedir principalmente a ajuda de vocês, porque como vocês sabem, nós somos uma comunidade pobre e a igreja não tem condições de manter um evento desse forte, com quase 100 crianças. Eu acredito que alguns de vocês que estão aqui também vão fazer o encontro. É uma honra nossa, o nosso projeto, ter essas pessoas aqui sempre. E eu queria chamar ela, porque ela dá uma palavra, eu não vou falar não, porque eu sou gago, eu não sei como é, né? É um bom dia. Por todos os momentos, por todos os encontros que o Projeto Renascer tem projetado na nossa vida, né? E agradecer a todos pela dedicação, pelos esforços de chegar aqui a cada aula, aos pais que vêm acompanhando os seus filhos, os seus sobrinhos, amigos, que vocês trazem, né? Para complementar a família Renascer. E nessa noite a gente só tem mesmo a palavra de gratidão. Gratidão por tudo que tem acontecido em nossas vidas, né? A vida da gente é cheia de altos e baixos. Então, assim, sejamos gratos. Gratos pelos momentos bons e pelos momentos ruins, pelos momentos fáceis e pelos momentos difíceis. A gente hoje quer agradecer a Silvio, né? Entregar essa pequena homenagem aqui a ele, de agradecimento. Eu vou ler aqui a mensagem que, em representação ao Projeto Renascer, quando alguém nos auxilia, é importante expressar nossa gratidão para valorizar o esforço e a dedicação de quem esteve ao nosso lado. Nós, do Projeto Renascer Taekwondo, queremos agradecer ao Sr. Silvio por ser um exemplo do que é ser verdadeiramente humano. Por meio de suas atitudes, aprendi a ser solidário, pois queremos despertar em alguém o mesmo sentimento que despertou em mim, em nós, em cada um aqui. Receba essa mensagem de agradecimento pela ajuda como lembrança eterna do quanto a sua vida faz o Projeto Renascer em um lugar melhor. Quero entregar essa lembrança aqui ao nosso campeão, Fernando. Esse aqui é a nossa bandeira, nosso manto, tá bom? Obrigado, Cus. Deus abençoe a ele. Aqui é Silvio Lime. A Silvio Lime. Eu quero que vocês usem ele, não, disso aí, que é para a gente conversar. A Silvio Lime. Ok. E o mestre Renato, que sempre vem, mostra, ele sempre mostra nosso projeto. Uma observação, isso vai para o YouTube, viu? A gente vai ver essa maravilha lá, que são vocês. Tudo acontece por causa de vocês. Sem vocês, nós não seríamos nada. Certo? Então, mestre, obrigado. Vai registrar esse momento maravilhoso aqui. Deus abençoe. Eu queria que todo mundo fosse para lá, a gente foi fazer uma foto bonita, ok? Todo mundo junto para a gente guardar. E aí, vai, 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 vai. Vai lá, sai daí. 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 Vai lá. 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 Vai lá.